1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. E aí galera, Viva a Caverna começando mais uma vez com vocês e eu tô aqui com a banda... Nao! Eles são daqui a�ite de fora e fizeram parte de mais um evento aqui na Caverna do Rock. E vocês vão poder conferir agora no vídeo que a gente vai mostrar para vocês o que rolou aqui com eles. Ai, desculpa, né, porque dá uma pedida de rir da agência. É o meu amigo Gabriel, hospitalista. Meu nome é Paola Devita, sou baterista. 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 Meu nome é Rafaela Devita, sou vocalista. Felipe Nauta, batista. Breno, com o Térgio Socrático. E é isso aí, galera. Então, a banda NADA tem 5 anos de população, né? E durante esses 5 anos, muitas coisas aconteceram na caminhada de vocês, na banda. E eu queria saber, todos os iniciantes, por que o nome NADA? Por que vocês escolheram esse nome? Ah, na verdade, a Paola... Estava estudando na vida, né, Paola? Ela achou lá NADA e NADA. Aí, ela botou, na época, pra gente botar. Aí, eu voltei NADA, mas eu não achei mais na número de NADA, mas eu consegui ficar mesmo. Aí, ficou. Legal. E a banda NADA é bem característica, né? Porque vocês nunca são irmãs, mas elas não são irmãs, mas, gente, acho que não. Então, eu não pensei nisso. E a banda é praticamente uma família. E essa é a formação atual deles. E vocês, assim, vocês podem falar, fechou, é a NADA, é a família que tá dando certo? Com certeza. Pela primeira vez, a gente pode dizer, sim, tá bom. Acho que essa é a informação que vai, pra gente mesmo. Uh, yeah! Vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês, principalmente falando. Vocês têm dois símbolos lançados, né? Que é a Matias e a Babilônia. E dois filmes também, né? Das músicas respectivas. Conta pra gente como é que foi aí que tá fazendo esse trabalho, esse trabalho que foi com o Rodrigo, que eu vou colaborar aí, né? Conta pra gente aí como é que foi a experiência de estar gravando com ele e tal, ter esses dois símbolos lançados, os dois filmes também. Ah, foi bacana, né? Até foi uma luta pra gente lançar uma vez, né, Paula? A gente chegou a gravar com os caras, eu não sei noção, porque muito páreo, nas duas primeiras gravações. Mas o Rodrigo, ele já é um cara entendido, tem nome e tal, isso deu uma moral pra mim também, que é muito maneiro. Mas e os clientes? Os clientes tá muito bons também, né? Mas... É, roda assim, quando a gente é iniciante, você parava de tensão, vergonha e mediastão, depois você se solta. É uma parada de ter que atuar, né? É, aí você fica com maior vergonha, porque você tá achando ridículo o que você tá fazendo, entendeu? Mas depois passa. E o último livro de vocês, a Babilônia, teve uma repercussão muito legal na internet, né? O pessoal compartilhou bastante, teve muita visualização assim, num tempo acho que nem você esperava, né? Como é que foi aí pra vocês? Ter essa repercussão da galera? O pessoal foi aceitado bem? Ah, sempre bom, né? A galera sempre dando namorão. Até porque a gente viaja, graças a Deus, a gente viaja bastante, a gente divulga bastante, a gente sempre avisa quando tá pra lançar uma dúvida, sempre avisa. Então a galera já tá te esperando, entendeu? Na tarde também. Vamos lá, muito bom, cara. No seu nome. O pessoal foi na segunda mesmo ou na terceira? Oi? Foi na segunda ou na terceira? Na... Foi na segunda. 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 O pessoal ficou na expectativa na internet, claro. Gastão, né? Sim. O pessoal falando, calma gente, tá alterando aqui o vídeo, o pessoal não tem velório, quer velório, não tem que ouvir essas leiras aí. Mas graças a Deus, valeu a pena, espero do pessoal. Vocês não deixaram nada a desejar. Foi muito bacana, muito legal mesmo. E vocês podem estar conferindo na internet o seu jogador Renato da Babilônia, né? É. É isso aí. Ou a mágires também. Sim, e a mágires também. Mereceram a mágires. Vamos conferir esses vídeos aí. E vamos falar um pouquinho da viagem que vocês fizeram na Fresh Church, né? Conta aí como é que foi a experiência de tal. Oh, oh, oh! Foi muito top, velho! Oh, oh! Foi muito top lá. O pessoal lá é testa, carona. E o pessoal lá... Lá é um lugar que eu percebi uma igreja em qualquer mundo. O pessoal é muito ligado a Deus. Todo o tempo de ciência. Então, viagem a Deus, foi um diferencial pra gente. Foi muito top. Inesquecível, né velho? Tudo em pecado. Deus estava com a gente principal. Amém. E foi top como assim que o pessoal tá assistindo vocês com vontade, né? É. Recebendo só lá. Dia 21, né? 21 de novembro. É. Com a banda ESC. A Eva da ESC. Que tá aí. Que tocou aqui pra gente também. É... A banda é nada. É praticamente a banda da casa, né? Eles estão sempre aí com a gente. É sempre uma alegria entre vocês aqui. Eu sou fã declarada. Eu sou fã declarada. Eu sou fã de vocês. E que Deus possa estar continuando a bênção com vocês. Essa caminhada. E que no que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente. A banda é sempre de ponta aberta pra vocês. É família, né? É família mesmo. A gente fecha. É isso aí, gente. Vocês podem conferir o trabalho deles. Como é que faz pra ter contato aí com vocês? É só por... Para os... As redes sociais. Só por Nato. Lá que aparece. Por Nato aparece a página e o Face. E no Youtube também, né? Banda Nato, o Nato. Só por isso. Pode ter que entrar em contato com vocês no Face mesmo, né? Chama pra show. Vocês estão abertos aí a tudo, né? Uhum. Então é isso aí. Galera, essa é a banda Nato. Estamos aqui com eles. Nessa noite aqui. Agradecer a minha dona Amadeus. Vocês possam que curtir o show que eles fizeram aqui. Pra quem não veio e perdeu, pode estar conferindo aí também na internet. Deus gostaria de abençoar vocês nessa caminhada aí. Pode contar sempre, tá gente? Viu, gente? Muito obrigada. Uhul. Valeu. Valeu.